Item 15, processo art. 8.500, 11.15, 2013, 30. Recurso administrativo interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em face do despacho 3.189, de 2013, da S.F.E., referente à suspensão do pagamento base de todas as funções de transmissão. Diretor-relator, doutor André Pettone, informo que há pedido de sustentação oral. De 6 a 8 de março de 2013, a S.F.E. promoveu ação de fiscalização na CEMIG-GT, com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições estabelecidas no art. 33 da Resolução Normativa 270, de 2007, relativa à não prestação do serviço público de transmissão no ciclo 2011-2012. Em decorrência dos trabalhos realizados, a S.F.E. emitiu o termo de notificação nº 33, no qual restaram registradas duas constatações, uma não conformidade e uma recomendação. E, diante de justificativas consideradas insatisfatórias, a fiscalização da ANEL emitiu o despacho 3.189, de 2013, impondo à concessionária a suspensão do pagamento da função de transmissão, enquadrada no parágrafo único do art. 33 da Resolução 270. Consoante à exposição de motivos à infração, apontou-se a ocorrência da seguinte não conformidade, não prestação de serviço público de transmissão, conforme estabelece o art. 33 da Resolução 270. Isso tudo no ciclo 11-12. Dentre as funções de transmissão caracterizadas na exposição de motivos para suspensão do pagamento de base, observa-se a presença de bancos de capacitores e de transformadores. Inconformado, a CEMIGGT interpôs recursos administrativos protocolados em 30 de setembro de 2013, no qual alegou, para não conformidade a nenhum, que a indisponibilidade dos transformadores trifásicos é necessária para a execução da manutenção preventiva e correntiva, não devendo ser a concessionária penalizada por utilizar as mais modernas técnicas, preditivas e desligar o transformador antes dele falhar. Isso aqui até, senhor diretor, vocês se lembram da pauta de reunião passada, é um dos principais pontos de aprimoramento da norma que se encontra em audiência pública, mas hoje a norma não é assim disposto, mas já estamos promovendo aprimoramento nesse sentido. E segundo as metodologias de manutenção disponíveis e compatíveis com os custos prudentes de manutenção, demandaram prazos superiores a 30 dias após a violação dos limites. A recorrente solicitou a reconsideração da premissa de que a indisponibilidade com mais de 30 dias, decorrida após a violação dos limites de desconto de parcela variável, acarretar a suspensão do pagamento base e a reavaliação das medidas efetivadas pela concessionária e dos períodos de indisponibilidade da função de transmissão. Em juízo de reconsideração, a SFM manteve a suspensão do pagamento base das funções de transmissão, objeto do despacho 3.189, encaminhando o processo para exame e deliberação da diretoria, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Frederico Alvarez Pérez, representante da SMIG-GT. Bom dia a todos. Uma oportunidade muito interessante, como bem lembrou o diretor-relator da audiência pública 27, o doutor André Pitoni, a gente falar novamente desse assunto, pra gente poder ajudar na discussão. Então, novamente, a gente traz pela terceira vez aí, num período de um mês e pouco, a questão do trafo trifásico. Então, novamente, está configurado, pelo ciclo 11 e 12 que está em questão, 96% da suspensão do pagamento base é, novamente, trafo trifásico. Então, está na média dos quatro ciclos. E aí a gente reforça a nossa tese de que a questão da suspensão de pagamento base era uma questão de incentivo a aprimoramento das práticas e, nesse caso, está punindo uma questão de planejamento, que é o trafo trifásico que a gente vai descorrer mais à frente. Nós insistimos no ponto que a caracterização da prestação inadequada dos serviços de transmissão não necessariamente, como diz a própria Lei nº 8.987, ela pode ser descaracterizada quando a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. A questão que foi aventada quando da suspensão do pagamento base na exposição de motivos seria o caso fortuito ou força maior. E essa questão, a gente insiste que ela nem é motivo para pagamento de parcela variável, desconto de parcela variável. Então, já que ela não é motivo para parcela variável pelo desconto, ela não deveria ser considerada na análise, que ela nem geraria o atingimento do limite. Outro ponto que a gente quer lembrar é a história da resolução 270, para nos ajudar aí nesse aprimoramento, que a ideia inicial era que quando você atinge os limites, os limites até 25% da função de transmissão ou 12,5% da RAPE anual, era que não cessasse a motivação da empresa de se esforçar para retornar com a função. Então, na primeira versão, se colocou que ia aplicar compulsoriamente a MEA-3. Na segunda versão, após algumas discussões, surgiu a ideia da suspensão do pagamento base atrelada à aplicação da MEA-3, da punição. Mas depois da gente muito discutir com o diretor relator da época, o doutor Edvaldo Santana, a gente mostrou para ele que poderia haver, nessa questão compulsória, uma presunção antecipada de culpa. Então, a gente pediu a ele a análise disso, e ele alterou o texto para o poderá, tanto para a aplicação da MEA-3, quanto poderá ser suspenso o pagamento base. Então, a gente entendia que haveria uma avaliação de mérito nas questões que fossem objeto da fiscalização. Essa questão foi amplamente discutida com os diretores relatores dos outros despachos, dos outros ciclos, então a gente teve a oportunidade de discutir isso com o doutor Juros, em novembro do ano passado. Tivemos, nessa época, uma dúvida se a ONS estava ou não analisando o mérito. Fomos à ONS, nos reunimos com a diretoria da ONS, e foi confirmado que ela simplesmente preenche uma planilha e não analisa o mérito da questão. Nos reunimos com o doutor Reive, que era o diretor relator do segundo processo, enviamos alguns relatórios para o doutor Reive, fizemos sustentação oral na 15ª reunião pública e na 21ª, há duas semanas atrás, e gostaríamos de voltar a discutir, porque eu trouxe mais dois exemplos hoje para reforçar a nossa tese, de que a afirmação que não foi adequada à ação da empresa para o retorno, no menor tempo possível, deveria ser objeto de uma análise detalhada, caso por caso. Eu estou trazendo hoje um caso do TRAFO T13, de 500, 345, 400 MVA da subestação de Jaguara, onde a gente teve uma explosão desse transformador no Carnaval de 2012. Esse transformador, como a gente já exemplificou, é um equipamento aí na ordem de 250 toneladas, com 100 mil litros de óleo. Esse equipamento foi um fato que a gente está até inserindo uma nova nomenclatura na empresa, de morte súbita. Dia 9 do 12, ele explodiu dia 21, dia 9 do 12, nós tivemos um laudo da área de monitoramento nossa, que nós temos no nosso laboratório de físico-química, avaliando que os resultados de cromatografia e gases subidos estavam ok, como se fosse o exame de sangue trazendo para uma metáfora da saúde humana. Também os ensaios estavam todos em dia, a termografia estava toda em dia. Nós chamamos o fabricante, que é a ABB, trouxemos o projetista do equipamento para discutir, e o que a gente concluiu que houve realmente uma falha súbita e que tinha um defeito oculto de projeto. Tinha um problema de refrigeração que poderia gerar um aquecimento e, além disso, você tinha no comutador sob carga uma comunicação com oxigênio e que favoreceria a propagação do fogo. Esse equipamento, nós conseguimos restabelecê-lo em 10 meses, e só para a gente ter uma ideia, um fabricante do equipamento desse porte, Toshiba, ABB, que são os fabricantes que fazem o equipamento desse no Brasil, pedem 14 meses para fabricar, a gente conseguiu fazer todo o restabelecimento em 10 meses, e com algumas questões agravantes. Nesse caso, como pegou fogo todo o óleo, nós perdemos a fundação também. Nós tivemos que fazer um trabalho muito forte para a parte de meio ambiente, recolhimento de resíduos, eliminação de resíduos, e tivemos que praticamente reconstruir essa parte da subestação. Só para vocês terem uma ideia, em termos de fundação, foram 140 toneladas. Tivemos que fazer adaptação de barramentos, porque nem todo transformador são iguais uns aos outros, tem diferença de projeto. Então, só para vocês terem uma ideia também, e outra questão, que é um complicador, que a gente já citou, ele saiu de Betim, que está a menos de 300 quilômetros de Jaguara, está no estado de Minas, Betim está na região metropolitana, na fábrica da Toshiba, ele gastou quase 3 meses para chegar ao local, pelas dificuldades de transporte do equipamento desse forte. Então, aqui estão algumas fotos do incêndio, e aqui algumas fotos do transformador novo. Aqui também é um exemplo de um transformador irmão a esse, que foi transportado para outra subestação nossa. Dificuldade, para vocês verem, são 3 cavalos para puxar um transformador desse. Aqui, aquele exemplo que a gente sempre traz da logística envolvida, aqui no caso é de uma manutenção, onde você tem que fazer a retirada do óleo, e em alguns casos, quando você não consegue levar até a fábrica, você tem que trazer a fábrica até a subestação, é o exemplo, esse aqui é o tráfego de mesquita, onde a gente teve que levar a fábrica da BB para a subestação de mesquita em Patinga. A gente volta a insistir que 85% das funções de transmissão da CEMIC são trifásicos, já 48% já atingiu o final de vida útil, é uma questão também que a gente tem de contemplar. Outro caso, por exemplo, que a gente tem trazido, que numa fiscalização pode ser detectado um vazamento. Então, eu tenho uma determinação da fiscalização para eliminar esse vazamento. Eu preciso desligar o equipamento para fazer essa correção. E aí estou sendo punido por fazer a correção de um indicativo da fiscalização. O outro caso que eu estou trazendo é de Ouro Preto, que é um exemplo daquela questão de desligamento preventivo. Eu tinha feito uma intervenção em fevereiro, em abril a julho, nós fizemos monitoramento do equipamento, ele indicou hidrogênio, para evitar uma falha, a gente fez uma intervenção, a gente conseguiu fazer essa intervenção em um mês e pouco, e também tivemos o problema de como a gente já tinha PV anterior, a gente atingiu o limite. Nesse caso, também um exemplo. Essa aqui é a foto da recuperação, era um problema na conexão da bucha. E aí a gente queria trazer uma questão que a gente tem discutido pouco. Como é que é o planejamento do trafo trifásico? Foi uma vontade da CEMIG? Simplesmente? Não. Na época, o planejamento foi feito em cima de menor custo e melhor custo-benefício. Ele era discutido no âmbito do GCOI, tinha o grupo de planejamento, se eu não me engano, era GCPS, grupo de planejamento do GCOI, e era homologado pelo DINAI. E todo mundo usufruiu desse menor custo do trafo trifásico. É lógico que a empresa, no seu investimento, mas na época, a tarifa era definida por custo. Então, o usuário final usufruiu do menor custo do trafo trifásico. E hoje, também, na composição da nossa RAP, nas revisões tarifárias que ocorreram, em todos os momentos, o transformador trifásico também foi refletido na RAP como menor custo. Então, eram considerados tanto critérios econômicos como técnicos. E o transformador trifásico, ele não foi banido. Ele ainda continua em prática, a própria ANEL leilou equipamento, concessões com equipamento trifásico. Então, essa era uma questão que a gente queria trazer. E só lembrando, a questão da reserva quente, eu acho que a gente já conversou bastante sobre isso, com os três diretores relatores, nas outras reuniões públicas. Então, concluindo, a gente pede, a gente pede a reconsideração, no caso de Ouro Preto, que a gente está prestando o serviço adequado. E no caso do T13, não tinha outro jeito de fazer. Nós entendemos que fizemos até mais do que o normal. Eu sei, em dez meses, conseguir fazer uma substituição desse equipamento, porque, nesse caso, a gente tinha o equipamento reserva. Então, a gente fez o deslocamento da fábrica. A gente tinha feito a aquisição, deslocamos da fábrica até a subestação e fizemos toda a preparação da subestação para receber esse equipamento. Então, está ok. Muito obrigado. Procuradoria. Traço aquele recurso da Sembigo em face do despacho 3189-2013. Eu só destaco aqui que a Procuradoria, bem recentemente, usaram três pareceres sobre suspensão de pagamento base de função de transmissão. Um deles, da Semig, em que se abordou exatamente a questão dos transformadores trifásicos, em que a Procuradoria, naquele caso, refutou a argumentação do agente e pugnou pela aplicação da resolução 270. Sem embargo, dessa resolução, eventualmente, poder passar por alteração e ela está atualmente com essa alteração em curso. Existe uma audiência pública aberta para tratar do assunto. Então, nesse caso, a Procuradoria opina pela manutenção do espaço 3189-2013. operado pela SFA. Presentes os pressupostos de admissibilidade com esse recurso por tempestivo. As concessionárias de transmissão têm a qualidade do serviço medida por meio de indicadores associados à disponibilidade e a capacidade operativa das instalações de rede básica contratadas. A regulamentação estabelece limites para os descontos associados às parcelas variáveis em consonância com os limites estabelecidos nos contratos. A concessionária que atingir tais limites ficará sujeita à ação fiscalizatória da ANEL com o objetivo de reconduzir o serviço ao desempenho desejado. De acordo com o artigo 33 da resolução 270-2007, quando um dos limites dos descontos definidos na resolução por ultrapassado e a FT continuar disponível, o pagamento base da função de transmissão poderá ser suspenso a critério da fiscalização da ANEL decorridos 30 dias consecutivos sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária. Ressalta-se que a regularidade constatada pela fiscalização da ANEL restaram configuradas e nenhuma das alegações trazidas pela concessionária foi capaz de elidir sua responsabilidade. Houve descumprimento das disposições relativas à qualidade de serviço de transmissão de energia elétrica foi estabelecido na resolução 270 para as funções de transmissão mencionadas no despacho 3.189-2003. Ainda que as regularidades detectadas pela fiscalização tenham sido posteriormente solucionadas, o descumprimento das disposições restou caracterizado, sendo dever da agência suspender o pagamento de FT, uma vez que a transmissora não deve fazer jus ao recebimento pelo serviço público de transmissão de energia elétrica que deixou de ser prestado. Quando a alegação de indisponibilidade dos transformadores trifásicos é necessária para a execução da manutenção predetiva e corretiva, observa-se que a recorrente procura intempestivamente rediscutir o mérito da 270. As ações necessárias ao retorno da operação da função de transmissão, bem como o tempo em que essa permanência será indisponível, são variáveis sobre a gestão da concessionária, exceto na ocorrência de casos fortuitos, não caracterizados nos autos. Com relação à assertiva de que as metodologias de manutenção disponíveis e compatíveis com os custos prudentes de manutenção demandam prazos superiores a 30 dias após a violação dos limites, ressalta-se que compete à concessionária planejar suas atividades de manutenção e, se necessário, deverá dispor de equipamento reserva, de modo a reduzir o prazo de disponibilidade da EFT sob sua responsabilidade. Salienta-se de todo modo que a recorrente não fez prova da impossibilidade de manutenção em prazo inferior a 30 dias, nem de que a estratégia de manutenção por ela adotada era a única possível para a EFT disponível. Limitou-se não somente a terceira regulação de caráter genérico sobre a prudência dos custos incorridos e da prática adotada para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica no que se refere à função de transmissão fiscalizadas pela ANEL. Analisados os autos, conclui-se que a CFA examinou todos os dados pertinentes, não deixando de considerar os argumentos da concessionária, tendo, portanto, imparcialidade na motivação e fixação da suspensão do pagamento base da EFT. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.11.15.2013.30, voto por conhecer do recurso interposto pela CEMIG para numérito negar-lhe o provimento, mantendo a suspensão do pagamento base da função de transmissão objeto de faixa 3.159.2013 e ao voto. Em discussão, eu acho que, mais uma vez, nós voltamos àquela discussão de adequar a norma dos anos 70 às condições e às características de manutenção da empresa. Ao contrário, a norma estabelece muito bem a função de transmissão e, evidentemente, uma vez que a empresa sabe que uma ocorrência de grande porte no transformador vai ensejar a necessidade de um tempo maior, isso é um fato, isso é uma realidade. Então, consequentemente, ela tem que se estruturar no sentido, e aí a nota técnica e o voto do relator diz muito bem, de dispor de equipamentos reservas para no sentido de, no momento que for necessário fazer uma substituição, que seja feita. Agora, evidentemente, nós vamos rediscutir a 270 e poderá ensejar alguma alteração no sentido de contemplar esses casos específicos. Outro aspecto que eu gostaria de levar em consideração é a forma equivocada de atribuir aos transformadores trifásicos. O transformador de idade trifásico é um equipamento, no caso específico, de 230 KV e alguns de 500 KV, é uma alternativa técnica economicamente adequada. No momento que nós colocamos em 500 KV os transformadores monofásicos, além da confiabilidade, a única razão foi porque o equipamento trifásico de 500 KV tem um peso muito elevado e, consequentemente, você ia ter um custo de transporte e uma dificuldade de transporte em trafegar nas nossas rodovias muito grande. Então, daí, a alternativa de se colocar monofásico e, consequentemente, associada à redução de peso, você tem também a questão de ter a confiabilidade porque você tem um equipamento do reserva. Então, portanto, aquela decisão tanto da CEMIG como das demais empresas, principalmente, que têm as grandes transmissoras de utilizar transformador trifásico é porque essa, tecnicamente, é a melhor alternativa mesmo. Agora, eu não posso porque eu estou utilizando um transformador trifásico, já que eu sei que se eu utilizar um transformador trifásico e ele tendo um problema, eu tenho que ter uma alternativa de reserva. É um dado de realidade. Não significa dizer que se eu colocar monofásico, o problema está resolvido. Porque, necessariamente, eu não tenho um problema só numa fase. Eu posso ter problema mais de uma fase se o problema for um defeito sistêmico. Então, acho que é um assunto recorrente e que a gente já tem uma decisão muito consagrada que acompanha a SFE, que é no sentido do seguinte, então, é cumprir evidentemente o que dá nos 170. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria fazer uma colocação especificamente nesse assunto que, na verdade, eles tratam de equipamentos de reserva quente. Se esses equipamentos estivessem desligados, porque, na verdade, a carga pode ser atendida dentro da supressação pelos outros remanescentes. E, como em casos de reserva fria, se tivesse dado problema num outro equipamento, você trocaria, não teria problema nenhum porque não teria receita, você, a partir do momento que você trocou, você começava a ter receita. Nesse caso específico, como é reserva quente, ele recebe uma receita por isso. O sistema permanentemente está pagando a receita. O que aconteceu é o seguinte, ele teve um problema, teve que ser retirado, o sistema, o atendimento à carga não foi prejudicado porque os equipamentos que ali estavam conseguiriam e conseguiram atender a toda a carga. Mas o que nesses dois casos que a CNIG relata é que eles entendem que não deveriam estar sendo penalizados visto que não sofreu interrupção e tal e é um equipamento muito grande. Mas não é assim que funciona, eu entendo que é o seguinte, a partir do momento que o consumidor está pagando pela disponibilização do equipamento e você tirou ele fora, você tem que cessar essa receita pelo período necessário. O que se tem é aquilo que o Rei falou, tem que ter equipamentos de reserva para esses casos dentro de algumas subestações para fazer frente a isso, porque senão nós não temos outra alternativa pela não prestação do serviço a não ser sustar o pagamento do base mesmo. Também entendo como foi colocado que o assunto já está pacificado à luz da norma hoje vigente. Então, pode haver dúvida de que essa é a posição e interpretação e essa linha que orienta o regulamento. Claro que como ele está sendo objeto da audiência pública, temos a chance de aprimorar aquilo que entendemos pertinente aprimorar. Não estamos aqui querendo dizer que essa prática está inadequada, não. A regra eu acho que está adequada sim. é claro que como todo o regulamento que está em audiência pública poderá ser aperfeiçoado. Mas essa já temos tomado decisões reiteradas nessa direção que propõe aqui o doutor André. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. O programa que a Turita decidiu por conhecer do recurso interposto pela semigeração e transmissão para no mérito negar-lhe provimento mantendo a suspensão do pagamento base da função de transmissão objeto do despacho 3.189-2013. Próximo. Próximo. Próximo.